Olhar sem ser vista. Eu gosto de fazer assim. Desde que a Cláudia se mudou, assistir ficou ainda mais interessante. Cliente das sextas-feiras, vai. Eu tenho uma proposta pra se fazer. Meu cunhado, o Heitor Prado. Ele é dono de uma empresa gigante. Ele tá envolvido num esquema internacional de tráfico de mulheres. Me diz, o que que eu posso fazer? Aquilo que você faz é o melhor. Achei. Não tenha a menor dúvida de que você é talentosa e perigosa também. Cuidado, Miranda. É difícil. Eu me apaixonei por dois homens.